Aqui no Rio Grande do Sul, a galera fica falando essas paradas de fio terra, de dedo no cu aí. Cara, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essa parada de... A galera fica com medo, a galera faz 40 anos que tem que fazer o examezinho aqui, né? Que o médico vem e... E ó, pá, mete o dedo e ele faz uma cosquinha na... Dá uma cosquinha na... Sabe aquela cosquinha no céu da boca, sabe? Aquela cosquinha no... O médico vem e... Bota e faz aquela cosquinha... Dá aquela risadinha, aquela risadinha... Médico vem e dá aquela... Aquela... Aqui no Rio Grande do Sul, cara, é o país que menos tem câncer de próstata no Brasil. Vocês viram isso? Vocês já viram isso ou não? O Rio Grande do Sul é o estado que menos tem câncer de próstata no Brasil, cara. E porque aqui a gente faz a parada de... Assim, muita galera fica com vergonha de fazer esse exame do... Do dedinho no cu, aquela cosquinha que dá. E aqui no Rio Grande do Sul não, cara. Aqui a gente não tem essa parada de... Aqui a gente já leva a prevenção a sério. Saca, aqui... O cara faz 40 anos e ele tá louco. Ele já tá com a carteirinha... O papelzinho da Unimed. Já tá com o papelzinho do plano de saúde, olhando lá. Onde é que tá os médicos? Onde é que tá os médicos? Entendeu? Esse aqui era ex-jogador de basquete. Vai nesse, entendeu? Então, tipo... Aqui no Rio Grande do Sul a gente não se contenta com... Aqui a gente cuida muito da nossa saúde. A gente não se contenta com essa parada aí de... Ter apenas uma opinião médica. Saca? Aqui a gente vai pra uma segunda opção. Uma segunda... Sabe? Pô, fiquei na dúvida. Vou pra uma terceira. Vou pro terceiro médico pra ver o que ele acha. Quarto médico. Quinto. Seus. Aí começa assim aquela... Tá? O pessoal faz 40 anos aqui no Rio Grande do Sul. O cara chega a tá se babando, né, meu? O pessoal chega a tá... Hum... Unimed. Já vou na carteirinha do Unimed e risca todos, né? E se faz de louco, né? Chega... Não, nunca fiz o exame. Não, nunca fiz. Entendeu? Olhando pra mãozinha do médico. Ex-jogador de basquete. A mãozinha que chega... Parece o E.T. Bilu. Parece o E.T. Bilu, cara. Ó o Jorge Nascimento jogando... Cara, o Jorge Nascimento jogando água fria aqui na minha cara, meu. Olha o que o Jorge tá falando. Aqui no Rio Grande do Sul. Aqui, ó. Esse exame é só com 45 anos. Porra! Agora me acabaram com a minha semana, hein? Acabaram. Achei que ia passar meu Natal. Achei que ia passar meu Natal assim, ó. Sabe aquela cosquinha esquisita? Sabe aquela cosquinha esquisita? Sabe quando alguém pinga uma água gelada nas tuas costas? Achei que ia passar o final de ano daquele jeito, mas infelizmente não. É só com 45 mesmo, cara? Ah, mas vocês podiam dar uma notícia boa de vez em quando, né, cara? Só me dão notícia ruim, hein, cara? Já tava... Já tava... Já tava, sabe? O Unimédicos vai pro plano de saúde e ele se dá uma carteirinha com os... Lista de médicos, né? Já tava pegando todos ali pra riscar. Aqui é um por um, ó. Essa semana eu vou nesse, nesse, nesse. Chega lá, já fez o exame? Não. Chega a tá se babando, né, cara? A cadeira, o cara levanta, chega a tá com fura, cara. O cu chega a dar uma mordida na cadeira, né, cara? Vai fazer quando o exame, né? Eu vou fazer a próxima... Próximos meses eu vou fazer uma vez por semana, né, cara? Meteu RG falso, né? Ah, aqui já prenderam a galera, cara. Cara, falsificando o documento pra ir fazer esse exame mais cedo.